Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês que é chão de lava! E galerinha, eu fiz um chão de lava em vários lugares diferentes, com meus primos, com minhas amigas youtubers, então foi super legal! Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal! Ah galerinha, eu tenho uma super, ultra, big, mega, power novidade, que é... essa semana vai ser especial de férias, porque eu já estou de férias! E vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários, então eu tenho vídeo todos os dias, às 6h30 da noite, então... Todos os dias, Duda? Sim! Todos os dias, às 6h30 da noite, corre aqui para o canal da Duda que vai ter vídeo novo, e cada um mais legal que o outro, né Duda? Aham, então bora lá! Aí pessoal, vou botar um... fazer uma trollagem com as meninas, vou falar com o chão de lava para eles ir correndo... Puxão de lava! A Duda! Vai se queimar, Duda! Vai se queimar, vai se queimar! Cadê a Camília? Cadê a Roberta? Aqui! Ah, a Roberta salvou, a Camília se salvou... E a Duda queimou! E a Duda está queimando! Está queimando! Queimou! Vamos fazer de novo! Queimou! Ah, mas como é que vai ter que nascer de novo? Por favor, vamos fazer de novo! Queimou! Vamos fazer de novo! O chão de lava! Eu não estaria! Oh, Roberta! Oh, Roberta! 3, 2, 1... Aê! Eu quero o chão de lava! O chão de lava, Duda! Segura! Queimando aqui, Duda! Segura! Ai, o chão de lava, Duda! Ai! Meu Deus! Duda! Duda! O chão é lava! Ai, o chão... O chão é lava! Tomei! O chão é lava, gente! O chão é lava! Ai, todo mundo se salvou, hein! Duda! O chão é lava! Vem cá! O chão é lava! Duda, o chão é lava! Ai, quase você morre! Vai, Maria! Vai, Maria! Vai, Maria! Aê! Todo mundo se salvou! Duda, nós estamos na roda gigante, né? Aham! Duda e papai, o chão é o chão da roda gigante de lava! Ai! Camille! Cadê? Cadê? Camille? A mamãe morreu! Eu morri, galerinha! Eu tô no chão! Todo mundo se salvou da lava e a mamãe esqueceu e morreu! Ai, gente! Deixa eu filmar! Deixa a lava estar no chão mesmo! A ver se não tá nada no chão aqui! O chão é lava! Ai! Pelo amor de Deus! Para de desafiar a gravidade! Estamos a 30 metros de altura, galerinha! Você tá muito radical pro meu gosto! Senta aí, né? Até eu tô me enxergando! Filma, mãe! Minha filha, você quer essa aventura? Pula de banca e de japa na corda! Tá atrás, brincando com os amigos dela, com os primos, eu vou gritar! Duda! O chão é lava! Ah, o tio Fábio morreu! Tá com o pé no chão! Duda! O chão é lava! A Dutinha, a Lari e a Ju aqui, ó! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Se inscreva no canal! Tchau! Ah, também não esquece de se seguir na chat, se ficando no início do vídeo e na casa da decisão do vídeo! Um super beijo para todos vocês mais assistentes! Tchau! Até o próximo vídeo! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! E aí Obrigado.